Esta mensagem ocorreu no reinado do rei Jeoaquim e contém sentenças contra os reis Salum, Jeoaquim e Jeconias, reis de Judá. As sentenças são de condenação, pois eles foram péssimos reis. Eu gostaria que você observasse o seguinte padrão quando Deus dirige palavras contra a casa real de Judá. Em primeiro lugar, Deus faz um pedido, está no verso 3. Deus pede que sejam justos, corretos com os mais frágeis. A seguir, Deus faz uma promessa e está no verso 4. Eles teriam segurança na linhagem real. E em terceiro lugar, Deus faz ameaças. Os versos 5 a 7 falam de destruição. Esse padrão em três passos, que foi usado com os reis, serve para nós. Deus nos pede que vivamos de modo correto, tratando bem as pessoas. Se assim vivermos, a promessa é de vida longa e depois vida eterna. Mas se não vivermos corretamente, o que nos espera é destruição no juízo final. Amigos, viver à luz da vontade de Deus é a maneira mais segura de ser feliz e de estar preparado para um futuro glorioso. Neste dia, aproxime-se de Deus. Ele quer abençoar você. O que a a